Cê pode mais, que carreira linda! Já cheguei na casa dela, tô chegando, estou esperando Já tomei seu cafezinho, já tomei dos teus carinhos Fale o que é que estou esperando Já cheguei na casa dela, tô chegando, estou esperando Já tomei seu cafezinho, já tomei dos teus carinhos Fale o que é que estou esperando E lá na vida onde eu moro, já tem nego se enforcando Por causa desse namoro, e nós dois nem tá ligado E o velho pai da moça, já anda se tabulando E nós dois nem do forró, nem vindo e prequeimando Nosso abraço, nosso respeito e consideração É o vereador Orlando Flores, patrocinando a festa Ajudava a gente a levar alegria, valeu Orlando Já cheguei na casa dela, tô chegando, estou esperando Já tomei seu cafezinho, já tomei dos teus carinhos Fale o que é que estou esperando Já cheguei na casa dela, tô chegando, estou esperando Já tomei seu cafezinho, já tomei dos teus carinhos Fale o que é que estou esperando Lá na vida onde eu moro, já tem nego se enforcando Por causa desse namoro, e nós dois nem tá ligado E o velho pai da moça, já anda se tabulando E nós dois nem do forró, nem vindo e prequeimando Já cheguei na casa dela, tô chegando, estou esperando Já tomei seu cafezinho, já tomei dos teus carinhos Fale o que é que estou esperando Já cheguei na casa dela, tô chegando, estou esperando Já tomei seu cafezinho, já tomei dos teus carinhos Fale o que é que estou esperando Lá na vida onde eu moro, já tem nego se enforcando Por causa desse namoro, e nós dois nem tá ligando E o velho pai da moça, já anda se tabulando E nós dois nem do forró, nem vindo e prequeimando